Agora eu queria, mesmo, agradecer muito a vocês todos que vieram participar dessa noite especial e contar que agora vai ser o momento mais tchananã, mais legal de todos. Não façam isso em casa. E esse é um número que mesmo quando ele dá errado, ele é muito bom. Eu só espero que não seja aquilo. É. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí